olá olá pessoal beleza seja bem vindos aqui no meu canal e hoje quero mostrar pra você como que você vai fazer stories usando o chroma key exatamente você vai poder usar uma foto um vídeo de fundo tá bem legal se você não sabia como fazer isso eu vou mostrar agora tá e antes disso quero te fazer um convite especial porque você claro porque você é especial né então eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal tá não te custa nada clicar no botãozinho se inscrever logo abaixo se você gosta também de marketing digital redes sociais tecnologia sobre esses assuntos faz sentido pra você então vale a pena você se inscrever também até porque você acaba aprendendo muita coisa tá e não esquece de ativar as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui no canal sai beleza pessoal bom vamos sem enrolação vou acessar aqui meu celular pra mim mostrar pra vocês porque é pelo celular e pelo instagram que eu vou mostrar pra vocês que não funciona tá colocar pra gravar a minha tela vamos acessar o instagram chegar aqui por lado né pra mostrar pessoal beleza do meu celular aí ao lado vou abrir aqui meu instagram e olha só vamos lá então eu já vou fazer o seguinte pessoal já vou aqui ó nos stories já vamos acessar o stories aqui ó já vai aparecer eu aqui ó aí ó já tô eu aqui se diz é se diz aí eu fiz um vídeo sobre esse efeito aqui ó de focos tá se você não viu o vídeo tá aí no meu canal tá vou deixar aqui no card pra vocês assistir também pra vocês verem como desfocar aqui ó bem legal tá mas hoje quero mostrar pra vocês esse aqui ó esse filtro aqui ó pessoal que é um filtro do próprio instagram mesmo que é o green screen tá e é um filtro bem bacana que você olha só ele te deixa que ele tira o teu fundo e olha só e aqui você tem que adicionar mídia então você clica aqui em adicionar mídia você escolhe aqui uma mídia que você quer colocar aqui uma foto tua qualquer essa daqui mesmo ó aparece eu aqui por trás ó podem ver aqui que eu tô por trás olha só então se eu quisesse vão ver aqui dá pra mexer a minha dá pra mexer a minha foto aqui ó bem legal ó posso tá colocando aqui embaixo eu aqui no canto e eu em cima ó tá aí ó e aí pessoal só você fazer uma foto né fazer aqui ó clicar aqui ó ó ó tá aí pessoal olha só bacana né usando esse efeito então de chroma aqui tá atrás tirando o fundo então que tá atrás no caso eu usei minha foto mesmo por isso que o fundo tá igual ali mas você pode tá colocando uma outra uma outra visualização um outro um vídeo qualquer outra coisa que eu até vou publicar esse aqui ó só um pouquinho e vão fazer uma outra aqui ó vamos lá publiquei no meu stories quem quer me seguir também pessoal quem quiser me seguir fique bem à vontade e osmar cola aí me segue no instagram e fica bem à vontade olha só vamos lá vamos voltar aqui que vou nos stories né uma 15 stories tô aqui pessoal vou achar que o filtro é este aqui tá chroma aqui beleza e vamos aqui achar vamos achar alguma outra coisa diferente tá vamos ver alguma coisa que seja diferente aqui ó se eu tivesse um vídeo aqui ó olha aqui ó tem um videozinho aqui pessoal olha só vamos colocar um videozinho aqui ó opa fiz errado então aqui você vai simplesmente adicionar aqui ó adicionar mídia então vamos achar aqui ó um videozinho por exemplo adicionar eu cliquei em adicionar o vídeo e podem ver pessoal que olha lá no fundo já tá rolando um videozinho então você pode estar rolando um videozinho pode pegar sua foto aqui ó a sua imagem colocar onde você quiser tá você movimenta com o seu dedo mesmo tá então bem tranquilo para se usar tá pessoal 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 olha só esqueci de mostrar para vocês como faz também para você encontrar o filtro tá então daqui a pouco você vai olhar aí o vídeo e deve estar se perguntando tá mas no meu instagram não tem esse filtro de chroma aqui aí como que ele achou então vou mostrar para você aqui ó no meu instagram vou aqui no meu instagram agora vou mostrar para vocês como faz para você encontrar os filtros que você precisa tá tá bom meu celular tá aí do lado olha só tá meu instagram já tá abriu aqui já com o chroma key aqui ó tá já tá com ele aberto aí você vai vir aqui ó pessoal para encontrar os filtros vai rolar até lá no fundo até no final vai rolar até aqui ó vai vir até aqui nessa nesse pesquisar aqui ó procurar filtro você vai clicar ali em cima e simplesmente pessoal aqui na lupinha na lupa ali em cima você vai colocar ali ó green ó green e vai encontrar aqui ó já vai puxar pessoal se não qualquer coisa você procura por esse nome green screen tá é simplesmente esse daí você vai clicar em cima dele aqui ó e aí você vai colocar aqui nesse botãozinho do lado ali ó experimentar e depois é ou nesse aqui ó que vai baixar para o teu celular que aplica experimentar e aí pronto ele já vai aparecer para você aí ó e você coloca ali e a aqui clica aqui do ladinho dele pessoal e clica em salvar efeito e pronto ele depois depois ele vai aparecer para você ali nas suas ali nos seus nos junto com seus filtros vai tá aparecendo ele também ali como apareceu aqui para mim ó podem ver que chove aqui ó já apareceu aqui ó beleza pessoal então agora fechou até mais então pessoal beleza essa é essa é a forma que você vai usar o fundo de um programa aqui que é próprio do instagram tá então que você pode estar utilizando usando um cenário bem bacana você em algum outro lugar aí é você pode estar usando uma imagem que você usou uma foto se bateu algum tempo atrás um vídeo que você fez uma divulgação qualquer outra coisa com você e o fundo trocado que bem bacana que fica né então pessoal passei essa informação para você se você gostou entendeu deixa aí um like bem legal para mim tá e se você ficou com alguma dúvida não incite em perguntar tá ali na descrição do vídeo pode fazer sua pergunta que você está respondendo vocês beleza então eu aguardo você pessoal no próximo vídeo com mais novidades ah olha só pessoal lá na descrição do vídeo tem uma lista VIP para você participar e receber novidades e muitas coisas legais aqui do canal tá também tem alguns programas bem bacana vale a pena você descer um pouquinho abaixo ali na descrição do vídeo conferir aquele grande abraço a você e até mais tchau tchau